O Natal Encantado começou em Quirinópolis com a mais bela decoração e uma programação intensa para toda a família. E o nosso ponto de encontro neste final de semana foi a Praça Coronel Jacinto Honório, que de sexta a domingo contou com atrações culturais, shows com cantores da terra, praça de alimentação e até neve teve por lá. No domingo tivemos também a chegada do Papai Noel e nossa árvore principal da praça também foi iluminada. No próximo final de semana tem mais. Vem com a gente viver um Natal encantado. Tchau, Natal!